Falando de esportes, apresentação e texto, Pedro Natário. A 37ª rodada do Brasileirão pode definir as duas pontas da tabela e as vagas que restam na Libertadores. Este sábado, às 8h30 da noite, o Ceará visita o já rebaixado Curitiba. Fortaleza e Bahia foi inicialmente marcado para às 9h da noite de sábado, mas um toque de recolher das 10h da noite às 5h da manhã foi implementado no Ceará. Até a gravação desta edição, um novo horário para Fortaleza e Bahia ainda não havia sido definido. Na sequência da rodada, o domingo tem dois jogos que prometem muita emoção. Às 4h da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Internacional com cara de final. O Flamengo é o vice-líder com 68 pontos. O Internacional é o líder com 69. Se o Colorado vencer, garante o título. Se o rubro negro vencer, assume a liderança e coloca uma mão na taça. Também às 4h da tarde, Corinthians e Vasco se enfrentam na Neo Química Arena. Muita coisa em jogo. O Corinthians ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Já o Vasco vive situação muito delicada. Pode ser rebaixado em caso de tropeço e vitória do Bahia sob o Fortaleza. Ainda às 4h da tarde, o Sport recebe o Atlético Mineiro. Às 6h15 da noite, o Santos recebe o Fluminense. O peixe precisa de 4 pontos nas duas rodadas finais para garantir a classificação para a Libertadores. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense em casa. Mais um confronto muito importante. O Grêmio precisa vencer para continuar sonhando com a classificação direta fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Atlético ainda busca uma vaga na fase preliminar da competição. Às 8h30 da noite, o Goiás recebe o Red Bull Bragantino, que corre por fora por uma vaga na Libertadores. Jogo também de vida ou morte para a equipe da casa. O Goiás precisa vencer e ainda torcer por tropeços de Bahia e Vasco para não ser rebaixado. Na segunda-feira, dois jogos encerram a rodada. Às 6h da noite, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense. Mais tarde, às 8h da noite, o Botafogo encara o São Paulo no Nilton. Na Europa, a 25ª rodada da Premier League nos reserva o clássico da cidade dos Beatles. Às 2h30 da tarde de sábado, Liverpool e Everton se enfrentam em Enfield. Equipes separadas por três pontos. O Liverpool vive má fase e é apenas o sexto na tabela. O Everton vem logo atrás, na sétima posição. No domingo, às 9h da manhã, o Tottenham visita o West Ham. Por incrível que pareça, o favorito é o West Ham, quinto colocado, com 42 pontos. O Tottenham é o nono, com 36. À 1h30 da tarde, o Arsenal recebe o Manchester City, líder com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester United. O United que enfrenta o Newcastle em casa, às 4h da tarde de domingo. Na Espanha, o líder atlético de Madrid encara o Levante em casa. Neste sábado, meio-dia e 15. Às 5h da tarde, o Real Madrid visita o Real Valladolid, clube presidido por Ronaldo Fenômeno. No domingo, às 10h da manhã, o Barcelona, coleado pelo PSG no meio da semana, recebe o Cádiz. Na Alemanha, o poderoso Bayern de Munique tem parada dura. Visita o Weintracht Frankfurt, a melhor equipe da Bundesliga em 2021, às 11h30 da manhã deste sábado. A rodada na Alemanha também nos reserva o maior clássico do país, Schalke 04 contra Borussia Dortmund. Também neste sábado, mas às 2h30 da tarde. Na Itália, tem jogo grande. Neste domingo, às 11h da manhã, Milan e Internacional se enfrentam. Duelo do vice-líder contra o líder. Equipes separadas por apenas um ponto. Na segunda-feira, a Juventus recebe o Crotone às 4h45 da tarde. Lembrando que os horários dos jogos são de acordo com o de Brasília. Eu sou Pedro Natário e o Falando de Esportes fica por aqui. Até a próxima! Falando de Esportes, apresentação e texto, Pedro Natário.